Olá, turma! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e muito boa noite pra você que chegou agora do trabalho. Boa noite! Tudo bom? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui ó... Vamos ao que interessa, gente. Bem, esse aqui é o terceiro episódio do Aprenda a Pescar. Gostou, né? Aprenda a pescar é ótimo. Pois é, eu tenho uma aulinha pra vocês de como se tira o molde da tampa do vaso, né? Ensinando vocês a pescar e depois a terminar com o peixe fritando ele e ficando bem gostoso, né? Aí, no segundo passo a passo, eu fiz também no vaso, só ficadinho do vaso também, ensinei a pescar, né? E vocês estão fritando o peixe aí e ficam, ó... Mamão com açúcar, né? Detesto mamão com açúcar, mas tudo bem, né? Então, para terminarmos essa trilogia, né? É um filme, gente, é um filme. Nós vamos fazer agora o tapete, que você pode optar ou coloca na porta do box, ou coloca na frente da pia. Aí vai variar de acordo com o seu banheiro, o tamanho do seu banheiro, certo? Eu fiz um outro tapetinho, tá? Porque me pediram uma passadeira, né? Então, eu fiz um tapetinho pra mostrar uma outra composição, que é fácil, em vez de você fazer patchwork e ficar costurando quadradinho em quadradinho, né? Eu fiz uma outra composição com uma outra técnica, que ficou assim, ó... Tchan! Viu? Olha que tapetinho, ficou lindo. Você também, no meu caso aqui, também posso botar ele no banheiro. Posso botar ele no pé da minha cama, posso botar ele na entrada ou na saída de um cômodo, tá? Varia muito, depende muito da composição que está seu quarto, seu banheiro, tá? Aí daqui, se você quiser fazer uma passadeira, é só você ampliar, tá? Fazer um pouco maior. Mais ou menos um metro. Aqui tem 50 centímetros, tá? Mais ou menos um metro, dependendo da sua cozinha. Ou até mesmo fazer uma maior para colocar no pé da sua cama, dos dois lados. Aí vai da sua cabecinha, tá? Bota a cabecinha para fluir, bota a imaginação para voar. Nada de sonho, vamos para a utopia, que é uma coisa assim bem mais acima que o sonho, tá bom? Então, mas agora eu vou ensinar no VaptVupt, como diz o professor Raimundo, falecido Chico Anísio, né? É rapidinho. Então, o que nós vamos precisar? O tecido principal, o forro, gente. Eu vou colocar o jeans, tá? Se vocês tiverem aí uma calça jeans, duas calças jeans, recortem, colem uma na outra, porque isso vai embaixo, tá? Isso vai embaixo, não tem problema. E o jeans que você tem aí já está lavado. Caso você compre o jeans para colocar, não esqueça de deixar o jeans de molho, tá bom? Pelo menos umas duas horas, tá? De duas a três horas, deixa ele de molho para ele ter que sangrar o que tiver que sangrar, tá? E encolher o que tiver que encolher. Não torce nem esfregue, se você comprou o tecido. Apenas dobrado mesmo, coloque ele na água, tá? E deixe lá de molho. Caso ele sangre, sangrar significa soltar tinta, você coloca água, bota uma água nova, coloca o sal, vinagre e deixe de molho, tá? Ele vai segurar a cor, tá? Não vai deixar sair tanta tinta, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou fazendo, né? Esse aqui é o meu tecido principal, né, gente? De poazinho branco, né? Conforme eu já fiz os outros. Então, eu cortei aqui, ó, cinquenta, tá? Por trinta e sete. Vou fazer um retângulo. Vocês podem optar, gente. Ou faz um retângulo, ou faz um quadrado, ou faz um círculo, ou faz um oval. Aí vai de acordo com o que vocês quiserem, tá bom? E o tamanho, eu estou dando esse tamanho porque é de acordo com o meu banheiro, tá? Aí vocês veem aí o tamanho que vocês vão fazer. Não precisa ensinar a pescar, né, pra isso, neném? Aí eu vou, ó... Tá bom, é só cortar o tamanho. Chega lá, olhou a frente do boxe. Tem tanto, hein? Ripa na chulipa. Como diz o meu pai. Tá certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar o gatinho, né? O de meu gatinho. O meu gatinho petinho. Tá? Vou fazer esse passo a passo aqui, direitinho, devagar. Porque tem gente que não sabe fazer colagem, nem apliquei. Né? Então, o que que eu tenho? Ó. Eu tenho o gatinho. Esse molde tá lá no meu face. Tá? Ateie Cláudia Velasco. Vou deixar escritozinho aqui embaixo. Tá bom? Então, esse molde aqui eu já coloquei lá. Tá? Tem o gato grande, tem o gatinho pequenininho. Ok? Então, você vai pegar um tecido preto, no meu caso. Tá? A cor, gente. Vocês vão fazer esse jogo. Aí é com vocês. Se vocês quiserem fazer e depois me mostrarem, postem lá no meu Instagram. Tá bom? É... Cláudia Vel Dias. Tá? No meu Instagram. Então, você vai pegar um tecido preto, no meu caso. Tá? Que caiba o gatinho. Que caiba o gatinho. Ok? Recorta um pedaço dele. Vai pegar o papel termocolante. Tá? Termocolante. Papel termocolante. É aquelezinho que é liso de um lado e porozinho do outro. Tá? Você vai pegar o tecido. Vamos dar o passo a passo. Ó. Você vai pegar o tecido. Eu vou ter esse tecido aqui, gente. Porque eu não vou fazer na minha tábua ali, tá? Se não, tem que puxar tudo pra lá, computador e fica complicado. Então, eu botei esse tecido aqui apenas pra... Pra não ficar em cima da tábua direto. Ó. Papel termocolante. Vai pegar o tecido do lado do avesso. Tá? Colocar aqui no lado poroso. Ó. Ó. Virar. E passar o pé. Ó. Tem bicho de sete cabeças, gente. Ó. Já colou. Ó. Certo? Colou. Ó. O que você vai fazer? Desenhar o gatinho aqui em cima, gente. Ó. Vamos prender aqui. O papel não correr. Tá? Dois alfinetinhos só. Ó. Aí. Vê se ele... Desenhadinho. Esse tá no papel termocolante. Esse aqui eu fiz sem papel. Ó. Tá? Que eu vou fazer com a cola pano. Pra vocês verem. Tá bom? Então vamos ao que interessa. Separa. Tá? Que nós não vamos usar isso agora. Voltamos pra cá. Ó. Pro tecido que eu já cortei. O que que eu vou fazer aqui, gente? Colocar a manta. Tem passo a passo, gente. Ó. Essa aqui é R2, tá? Vocês podem fazer com a L1. Não tem problema. R2. O que que é R2, gente? É a manta que tem cola dos dois lados. Ela tem cola desse lado e desse dois. Por isso ela é chamada de R2. Tá? Se fosse cola de um lado só, seria chamada de R1. Tá? Resinada de um lado só. R1. R de resina. Ó. Corta sempre um pouquinho maior que o trabalho que o tecido. Tá? Depois você refila. Beleza, né? Aí. Feito. Feito isso. Vai fazer o que, gente? Vamos lá. Quem sabe responde. Vai lá, gente. Responde. Vou fazer o que agora? Botar o ferro aqui pra issozinho aqui colar do outro lado. Né? Quem respondeu que vai bater o ferro? Acertou. Ó. Tá quentinho. Sempre do meio pras pontas, tá, gente? Ó. Do meio pras pontas. Tá? Ó. Deixar sempre um pouquinho pra cola soltar e aderir no tecido, tá? Bem passo a passo, gente. Bem iniciante isso aqui, hein? Pronto. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos lá? O que que nós vamos fazer? Quem lembra, fala. Vai lá. Vai lá. O que que nós temos que fazer agora? Mesmo. Quem falou que fazer a marcação pra quiltar, acertou. Nós vamos agora fazer as diagonais. Pra depois quiltar o tecido na manta. Por que que a gente faz isso, gente? Vamos lá. Por que que a gente faz esses traços aqui? Simplesmente pra aderir a manta, né? Ficar bonito. Claro. Quem respondeu pra ficar bonito também tá certo. Mas é pra gente conseguir firmar bem o tecido. Ó. Vou puxar pra cá. Diagonal para diagonal, ó. Tô usando o lapizinho de giz, tá? Branco. Pronto. Já fiz assim. Agora eu vou fazer na outra diagonal. Ó. Tá? Não vai aparecer não, mas tá marcadinho aqui. Preto é fogo de marcar. É mais preto que o pó branco. Ó. Aí, ó. Tá dando pra ver? Mais ou menos, né? Ó. Aí. Deu pra ver, viu? Então. Agora vou na máquina, tá? Vou colocar aquele meu pontinho. Dá uma olhada aí no cardzinho aí. Que tem um pontinho que eu uso. Tá? Como é que eu faço ele? Pra fazer o gatilho. Tá? Aqui eu vou passar o ponto reto. Tá? O ponto reto. Com a linha de bordar. Tá? Embaixo a linha da mesma cor da de cima. Não precisa ser de bordar. Mas tem que ser da mesma cor, tá, gente? Porque se não, já viu? Se puxar de baixo, aí vai ficar matizado. Com outra cor de cima. Então, coloque a linha da bobina da mesma cor da linha de cima. Tá bom? Ó, já tá pronto. Tá? Agora o que eu vou fazer? Vou refilar isso aqui, ó. Tá? Pode ser na régua, pode ser na tesoura. Aí vocês que sabem. Fica melhor pra vocês. Tá? Ó. Ó. Cortei o excesso. Agora eu vou dar uma medida aqui, ó. Pra ver se tá certinho. Ou se eu preciso refilar mais alguma coisinha, tá? Ó. Que às vezes o tecido puxa. Então aqui eu vou dar uma refiladinha maior. Ó. Gente, minha bancada é grande, então eu posso girar essa tábua, tá? Quem quiser saber como é que eu fiz essa bancada, é só ir lá também nos meus vídeos que vocês vão saber, porque eu fiz uma aulinha, tá? Quarenta e nove por trinta e seis. Tá? Então, esse é o tamanho do forro que eu vou cortar. Quarenta e nove por trinta e seis. Tá? Tá tudo certinho, ó. Vamos agora adesivar aqui o gatinho. O gatinho, você tem que marcar aqui o meio dele, tá? Como é que você faz o meio, gente? Ó. Vira aqui. Ó. Vira aqui, bonitinho. Você vai marcar o meinho dele aqui, ó. E... E aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, gente. Marcar o meio aqui, ó. Quarenta e nove dividido por dois dá vinte e quatro e meio. Então você vai marcar aqui, ó. Vinte e quatro e meio. Em cima. E vinte e quatro e meio embaixo. Pra que isso, gente? Pra você poder centralizar o gatinho direitinho. Senão o gatinho vai ficar marcando um lado dentro do outro. Apesar de que o rabo, né? Faz com que ele fique realmente um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Ó. Vamos tirar aqui o papel adesivo. Bem passo a passo, hein, gente? Agora é só você colocar na altura que você achar melhor. Como eu não coloquei papel adesivo, eu vou botar na cola pano. Ó. Esse aqui você poderia ter feito do mesmo jeito, tá? Eu só fiz assim pra mostrar pra vocês que vocês têm opções de fazer sem ser com papel termocolante. O problema da cola, gente, é que se você colocou e ficou torto, não tem como você tirar, tá? Diferente do papel termocolante. Colocou, tá colocado. Senão a cola vai manchar o tecido. Ó. Se ficar umas viradinhas assim, ó. Você vem aqui e passa um pouquinho de cola. Senão a máquina quando passar aqui, ela puxa. Vou botar aqui a fitinha aqui, ó. Antes de fixar, tá? Pronto, ó. Não vou colocar as pedrinhas aqui, né? Aqui ou assim, porque isso vai no chão, né, gente? A chance de sair é muito grande. Pronto. Agora eu vou passar o meu pontinho que tá aí nos cards aqui em cima, tá? Aqui em cima, ó. Aquele meu pontinho aqui pra ficar assim, gente, ó. Tá? Ó. Opa. Colocadinho, direitinho, bonitinho. Tá? Agora vamos colocar aqui. Como eu coloquei viés neles, então vou fazer esse também com viés, tá? Ó. Lado pro avesso, direito, virado pra você, tá? Avesso com avesso. Como esse aqui é dupla face, eu vou passar o ferro aqui pra segurar ele, tá? Se o seu for R1, tá com uma colinha spray, ó. Cola spray, tá? Tá com uma colinha spray aqui, fixa. Passa uma costurinha de segurança, depois você passa o viés. Ok? Tem aí nos cards aí como é que coloca viés, tá? Tem três formas de você colocar o viés. Aqui. A mais simples, a média e a mais complicada. Aí vai de acordo com o seu gosto. Tá bom? Essa é R2, então eu posso fazer isso aqui, ó. Já fixar ela aqui, ó. Finita. Já é? Aí, ó. Tá? Tá? Aqui, ó. O fato do rabinho, né? Tá pra cá, né? Parece meio descentralizado, mas não tá não, gente. Esse mês. Tá bom? Se você quiser botar um pouquinho mais pra cá, você bota. Aí é tudo contigo, tá? Então, terminei o conjuntinho do banheiro. Tá? Ó. Finito. Ok? A minha trilogia acabou. A minha trilogia acabou. Parei de ensinar vocês a pescarem. Agora, gente. Senta. Pega um limãozinho. Pega um limãozinho. Bota em cima do peixe um azeitezinho daquele, ó. Bem português e... Bota tudo pra dentro. Ok? Dá like se gostou. Tá? Like, muito like, muito like. Se inscreva no meu canal aqui do lado, ó. Aqui do ladinho. Tenha se inscreva-se. Clica ali e já se inscreve pra você não esquecer. Toca o sininho, tá? Clica no sininho pra vocês receberem tudo que eu posto. Tá bom? E compartilhe, gente. Compartilhe muito. Eu vou ficando por aqui. Ok? A gente se vê numa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Um beijo no coração. Estão deus beijos. Fui!